O Quartzotec é uma empresa que já está há muitos anos no mercado, o Klaus inclusive é um dos proprietários e está me contando que as pessoas vêm procurando muito o Quartzo, que é esse tipo de trabalho que eles fazem na parede com desenho ou sem desenho, mas que as pessoas vêm procurando muito, né? Klaus estava me falando. O cliente vem nos procurar com problema de umidade e trem que morto. A proposta do Quartzo é realmente solucionar esse tipo de problema, tá? Com uma praticidade muito grande na parte de aplicação, tá certo? E um trabalho muito bonito e decorativo. E prático e rápido também, né? Também, com certeza. Inclusive, tem garantia de quanto tempo? Hoje a garantia maior do mercado, nós somos fabricantes, uma garantia de 6 anos. E a pessoa que queira fazer na parte interna, a parede lisa, sem desenho, já fica decorativo e bonito, que tem muitas cores. Você está fazendo por quanto, né? O precinho, que é o preço de quem fabrica, é a partir de 6 reais e 90 centavos ele já colocado. Com 6 anos de garantia. Com 6 anos de garantia, o trabalho todo personalizado, a mão de obra toda especializada no que vai fazer. Outro item importante, todos os vendedores aqui, o Klaus também está me falando, que eles têm noção de decoração. Então, às vezes a gente fica na dúvida, não sabe que cor combina, se coloca duas cores, se faz o composê ou não. Neste caso, o pessoal vai indicar. Com certeza. Outra coisa legal também, aqui eles não trabalham com o pessoal terceirizado, são funcionários mesmo. Então, qualquer probleminha que haja, se houver, é com vocês mesmo. Com nós também. O que o pessoal vai falar. Forro plástico. Esse forro também é uma sugestão muito legal, pode ser colocada tanto na parede como no forro também. Qualquer tipo de imperfeições, ele vença qualquer problema. Dá mais de 30 padrões diferentes, também com preço promocional e facilidade de pagamento. De segunda a sexta, das 8h às 6h, sábado das 8h até o meio-dia, na Rua Leocádia Sintra, 175 na Moca. O telefone qual que é? 6933636, fascina. Você já sabe, precisando de algo decorativo para colocar na sua parede. bonita e prática o Carfutec tem.